Guys, é cada coisa que a gente vê na internet, são as paradas que não dá pra entender, velho. Eu tava aqui rodando no YouTube e do nada eu vi que existe competição de tapa. Vê quem tem o tapa mais forte, fica o cara lá parado e toma um tapão e desmaia, mano. Olha isso aqui, por exemplo, é uma competição oficial. Olha o rumbo que faz... Eu tento me entender, o que submete uma pessoa a tomar um tapão na cara em um nocaute desse estilo aqui, cara? Então eu fui pesquisar e eu descobri que tem um jogo que simula essa competição aí de mamute sem neurônio, onde é que você tem que bater nos outros e torcer pra você nocautear e ele não nocautear. Que doideira. Então, ó, por exemplo aqui, ó, aqui a gente tá treinando agora, o Dana White do UFC tá nos treinando. Eu tenho que segurar aqui, ó, e bater no verdinho. Ih, que tapinha, mamichuruca. Dessa forma aqui eu acho que vou ser nocauteado, guys. Calma aí, ó, tem que chegar bem na linha. Toma. Ah, agora tá ficando mais forte o tapa, guys. Tô treinando bem. Rapaz, esse daqui é o Jorge Esmaga Queixo. Então, Jorge Esmaga Queixo tem que tá aqui, ó, com as habilidades afiadas pra dar-lhe a porrada em qualquer um que vier perto. Aí eu tô farmando dinheiro agora porque cada vez que eu dou um tapa aqui eu ganho 10 dólares. Queria que fosse assim na vida real. E agora eu consigo aumentar a nossa força aqui, ó. Força e estamina. Tá preula! Rapaz, eu destrocei o saco de pancada. Meu irmão, virei o Popó aqui em poucos segundos. Você tá boado agora no dinossauro aqui, ó, meu novo saco de pancada. Vem aqui, T-Rex. T-Rex, você vai apanhar feio hoje, hein, cara. Vai ser igual o Popó versus o Bambam. No caso, você vai ser o Bambam. Vai chocar o mundo aqui, cara. Quem vai extinguir vocês não vai ser o Meteoro, não. Vai ser aqui, ó, Jorge Esmaga Queixo. Vão aumentar a estamina aqui, ó, e a nossa força. Eita, ó. Tô ficando musculoso, moleque. Chama no paquete. O cultural tá o quê? Trincado, mané. E esse daqui vai ser meu oponente agora. Vamos lá, então. Eu tenho que escolher aqui qual que é a moeda que eu quero. Vai ser na sorte, cara ou coroa. Beleza, eu ganhei? É, eu ganhei. Rapaz, vou chocar o mundo, hein. Prepara. Calmaria aí. Toma. Oxi. Não, não, não bati por... Ah, não. Eu tô aqui, ó, mirando primeiro. Pra ter certeza do tapa. Ó a câmera lenta. Nossa senhora. Deitamos, cara. Não deixa de ser um esporte de gente que não tem neurônio, mas tá valendo. Vamos lá, mais um aqui, ó. Jorge Esmaga Queixo versus... Nem vi o nome do cara, velho. Whindersson Nunes, mano. Vamos ver quem que vai ganhar essa batalha aqui. Vou escolher aqui a estratégia 3, que é da porrada. Então vamos lá aqui, ó. Bah, mirei uma, mirei duas, agora porrada. Vamos. Uh, caiu. Hum, não caiu. Voltou, voltou meio bambaleando, não sabe o que fazer. Ele vai mirar aqui em mim. Oh, meu Deus. Vai mirar, eu tenho que me proteger. A hora que ele bateu, eu me protejo. Eita. Aí, não foi forte, não. Aqui, ó. Jorge Esmaga Queixo versus Trepid. Trepid tá com 23 de vida. Rapaz, eu vou bater uma aqui, ó. Pra deitar nele, hein. Ó. Nossa, já era. Acabou. Acabou aqui, é bom demais. Passa a farinha, ó. Que brincadeira, idiota, hein. Quanto ganha um cara que faz isso? Pra tomar tapa, tem um cara aqui que ele ganhou 45 mil dólares por uma luta dessa aqui. Ou seja, 300 mil reais. Ah, esquece que eu falei ali de não ter norônio. Até eu subo ali no Rick pra tomar um tapa e ganha 300 mil reais. Oxi. Um tapinha desse aqui, guys, não é nada. Perto que eu já tomei da vida. Oxi. Por 300 mil dólares. Aliás, 300 mil reais. Pode chamar o popó aí que eu apanho. Ó, vou destruir o saco, hein. Vou lançar o poadão agora que vai acabar com esse saco de porco de pancada aqui, ó. Hum, não foi. Preciso dar uma upada aqui, ó. Vou upar na minha força e minha estamina. Agora vai. Agora vou arrebentar esse negócio aqui, ó. Vamos. Aê, rapaz, cortei no meio. Guys, eu acabei passando um pouco do ponto aqui. Passou uma hora. Eu fiquei uma hora batendo o saco de pancada porque eu fiquei viciado nisso aqui, ó. Você fica batendo e daí você fica ganhando um pontinho. E daí você quer crescer e ganhar mais ponto e tal. Mas, ó, olha o resultado do menino agora. Se liga. Ó, daqui a pouco vai começar a sequência de tapa. Agora, quer ver? Ó a velocidade do menino. Que isso? Vai estraçalhar o saco de pancada. Eu tô ganhando muito dinheiro também. Eita, preula. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vai estraçalhar. Faz, saco, quebra. Não, vai quebrar minha estamina. Não vai quebrar o saco. Ah, eu acho que não vai quebrar. Não, quebrou. Quebrou. E olha só. Ganhei trinta mil dólares aqui pra essa brincadeira. É menos do que o cara ganhou na vida real, véi. Vamos upar aqui bastante nível agora. Ó, ó. Tá ficando grandão, menino. Vou fazer meu último aqui, ó. Ih, caramba. Agora eu ganhei o Duny White aqui como treinador. Que isso? Rapaz. Não, não vou agora não. Duny, depois de treina, porque agora eu quero meter a porrada, irmão. Vamos sentar a porrada nesse esparta aqui. Bom, eu tô level 300, então eu acho que vai ser muito fácil aqui. Vamos lá. Escolher coroa. Eu acho que deve ser coroa. Bravo. Eu vou primeiro. Então vamos lá. Aqui, ó. Só da porradona. Tô pronto. Se eu sentar aqui vai ser perfeito, hein. Mas tem que ser... Hum... Não foi bom. Foi bom. Vamos lá. Eita! Prela! Nocaute! Isso aqui é só gente ruim, não. Traz, traz melhor. Traz aí o Hulk, que isso aqui tá muito fraco, véi. Vou pegar agora aqui, ó. O Bad Jurch, alguma coisa. Eu vou ganhar 3.500 dólares por sentar a porrada nele. Vamos lá, então. Será que eu vou começar agora ou ele que vai começar? Eu vou primeiro. Eu acerto tudo, cara. A sorte tá do nosso lado, hein. Deixa eu ver isso aqui, cara. Seguir o número 3 é muito difícil. Vou botar o número 2. Que daí a gente não precisa ir tão perfeito aqui, né. E já é o suficiente. Deu bem. Chamba, popó. Ih, não deu bem, não. Tá com 144 de vida. Vem, vem, cara. Se tu acha que você é brabo, vem. Vem, vem. Vem aqui. Bora, bora. Bate. Só isso. Tirou o quedo de vida. Eu não... Ó, não vou nem bater muito forte pra não quebrar esse teu queixinho bonito. Sai, bora. Vai, sai, sai. Né, capa. Aqui, ó, o Wolverine. É o cara que aparentemente ganhou 45 mil dólares pra eu ir em uma partida. Se eu ganhar do Wolverine, esse cara que na vida real ganhou 45 mil dólares. Se eu ganhar do Wolverine, rapaz, esquece. Eu quero que o Dana White comece a pagar 60 mil dólares. E ele que vai começar. Vem. Vem, galera. Vem. Vem. Vem que eu aguento. Eu aguento, aguento, aguento. Bora, bora, bora. Ih, tirou mil de vida só, Wolverine. Suas garras aí tá meio fracas, cara. Agora, botaram aí plástico em vez do Titânio, mas vamos lá. Então eu vou te mostrar o que é porra, dona, ó. Foi bom na primeira. Bom na segunda, a gente caiu. Tirei metade da vida dele. Ah, moleque. Você tem sorte, você começou. Vamos lá, vem. Bate. Bora. Tirou seis centros de vida. Bambaleei, bambaleei um pouquinho, mas, ó, agora é KO, hein. Agora eu acabo com esse cara. Vamos lá. Primeiro. Nossa, isso aqui não acabei o cara, não. Então tá os dois meio fraquinhos. Os neurônios da cabeça não funcionam, né? Como é que vai funcionar com tomando tapa todo dia? Que tal, ela é da cu que eu já usou isso. Isso aqui é minha batalha final, guys. Vou dar um boost aqui na minha estamina, que eu quero atirar toda a vida aqui, ó, do Wolverine. Numa porrada só. Errei. Beleza, acabou. Acabou. Dona White, pode chamar. Chama a Red Bull, que vocês têm um novo aí, ó. Um novo influencer pra ser um patrocinado dos seis. Ó, ó, galera, que estão sem energia. Eita, pra eu, aqui, ó, campeão de Las Vegas, rapaz. Esmaguei, mano. Passei por cima do Wolverine. Ih, vamos lá. Cara, o Coroa. Ih, ganhei. Beleza, eu vou começar. Bra, 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 brabo. Já vou vir aqui, ó, no número três. Se eu dar uma porradão na perfeita dele, no número três, eu acabo com o Paul Toyson. Sei lá como é que fala. Beleza. Beleza. Toma. Nossa, acabou. Tirei dois mil de vida dele com essa porrada. Tô pronto. Só dar porrada, irmão. Vamos lá, vamos defender. É, tirou um mil e quatrocentos de mim, velho. Caraca, ele tem muito mais vida que eu. Olha aqui em cima. Xiu, mano, é bom, hein, guys. Eu vou dar uma estamina aqui em mim pra eu tentar dar uma porrada nele que derrube. Se eu não conseguir... Ai, caramba. Nessa força que a gente tá, a gente vai precisar de mais duas rodadas pra derrubar ele, guys. Ou seja, ou eu aguento aqui, tomei uma barrinha aqui de energia, ou eu morro. Vamos lá, vem, 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 vem. Ih, aguentei bem. Aguentei bem, aguentei bem. Vou dar um boost aqui na minha estamina também, que eu quero ganhar desse cara. Vamos lá agora, ó. Ah, ai, errei. Nossa, o que eu fiz? Errei muito feio o tapa, guys. Vamos lá. Ai, tinha 300 de vida só. Dá pra derrubar agora, hein. Uou! Chava, Scorpion, rapaz. Aqui é Scorpion Game, moleque. Volta pra queixo. Olha quem vem de treinador agora pra mim, mano. Wolverine aqui, ó. Wolverine virou meu treinador. Que isso? Uh, agora tô com estamina infinita. Caraca, velho. Se apanhou pra mim, agora quer vir aqui ganhar vantagem. Depois fala, eu que treinei ele. Eu vou ser vencedor, irmão. Vamos lá, vamos lá. Aproveitar que ele tá aqui, ó. Eu não preciso investir em estamina. Vamos lá, acertar. Se eu acertar tudo... Ai, se eu acertar tudo ganhou muito ponto. Mas é muito difícil acertar aqui nessa coisinha amarela toda hora. Vamos lá. Wolverine tá incentivando a gente. Segura... Ai, errei. Não tô indo bem. Pera aí, deixa eu aumentar aqui, ó. Aumentar o Accuracy. Daí a gente consegue ver o amarelinho melhor. Ah, acabou meu treino com o Wolverine, pô. Se eu quebrar a porrada a mais duas pessoas, guys, eu vou ganhar o campeonato. E ó, pra eu batalhar com esse cara aqui, eu vou ganhar 14 mil dólares. Então vamos lá. 14 mil dólares pra dar uma porrada em alguém. Bora, bora, bora. Cara, o Coroa... Coroa? Ah, ele vai primeiro. Ixi. Segura a porrada, Scorpion. Vem. Meu Deus do céu. O cara tirou muita vida, guys. Meu pai amado, eu tenho que tirar muita vida dele também. Beleza. Tirei 3 mil de vida dele. Mas não é o suficiente, o cara tem muita vida. Tomar aqui uma barrinha de energia, de vida, né? Ah, um, tirou mil. Cara, é muito forte, véi. Deixa eu gastar aqui mais o energético. Vamos lá. Esse aqui vai ser difícil acertar. Olha aqui. Fui bem. Fui bem. Fui bem. Tirei mais 3 mil de vida. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar, guys. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Defende o tapa, defende o tapa, defende o tapa. Ah, ele esperou pra dar o tapa. Nossa, fiquei sem fôlego e tomei o nocaute. Rapaz, nosso primeiro nocaute. Nossa, olha que trecho. Ai, caramba. É, não deu bom, não. Bom, guys, eu vi que também tem esse jogo no modo VR, que a gente bota o Rift na galera. Então, se vocês querem ver, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Como é desachado desse vídeo? Eu gosto de trazer umas coisas diferentes, às vezes. Um beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.